Santo, 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 Santo é o Senhor Poderoso Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor Santo, 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 Santo Santo é o Senhor Poderoso Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor Louve, louve e exalte ao Senhor Louve, teu nome para sempre Louve, louve e exalte ao Senhor Louve, teu nome para sempre Mais uma vez Santo Santo, 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 Santo Santo, 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 Santo é o Senhor Poderoso Digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor Louve, louve e exalte ao Senhor Louve, teu nome para sempre Louve, teu nome para sempre Teu nome para sempre Teu nome para sempre Obre o mão da tua glória Semelhante ao Senhor Semelhante ao homem Até a morte 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 de cruz Morte de cruz Mas o grande Deus Morte de cruz Morte de cruz Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Que Ele é o Senhor Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Abriu mão da tua glória, Senhor Abriu mão da tua glória Aleluias Semelhante a um homem Se exaziou Servo tornou E assim mesmo se humilhou Como Filho Ele deu o nome Que é sobre todo nome Nos céus e da terra E debaixo da terra Ao nome de Jesus Todo joelho Se dobrará E toda língua Confessará Confessará Que Ele é o Senhor Jesus 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 Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Jesus Nome sobre todo nome Nome sobre todo nome Jesus Nome sobre todo nome Seu nome Nome sobre todo nome Seu nome é O seu nome é O seu nome é Maravilhoso Conselheiro Deus sorte Pai de eternidade Pai de eternidade Pai de eternidade E príncipe da paz Pai de eternidade 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 Aleluia Aleluia Maravilhoso Conselheiro Teu sorte Pai de eternidade 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 Aleluia Aleluia Tua humildade Tua humildade Colocou Jardim em mim Seu vender Tudo que tenho Em troca do amor Eu falharia Aleluia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Aleluias De graça Que é a graça dele que nos alcança Eu quero conhecer Aleluias Nós queremos ter intimidade contigo Senhor está próximo Eu quero conhecer Jesus Eu quero Conhecer Jesus Está aí santo Eu quero Conhecer Jesus Aleluias, mais uma vez o meu orgulho Meu orgulho Me tirou Jesus Aleluias Tua humildade Conocou Já direi Se eu vender tudo o que tenho Em troca do amor Eu falharia Pois o amor Não se compra Nem se merece O amor Se ganha Graça o recebe Eu quero conhecer Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus, meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Aleluias. Você possa fechar seus olhos. Entregar nessa noite a sua vida, Deus. Nós vamos declarar Yeshua, o Senhor é o nosso salvador. Yeshua. Aleluias. Ah, 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 Yeshua. Glória a Senhor, o Senhor é o nosso salvador. Aquele que nos restaura. Aquele que nos escolheu, Deus. Aleluias. Ah, 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 ah Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares O mais belo entre milhares e milhares Aleluia Estaremos fazendo uma breve meditação nessa passagem Você encontrou o Evangelho de Mateus? Você encontrou o capítulo 25? Capítulo 1, perdão? Então o versículo 25 está escrito assim E não a conheceu Até que deu a luz ao seu filho, o primogênito E pôs-lhe o nome de Jesus Cristo Ou de Jesus Amém? A minha oração continua sendo com o Espírito Santo de Deus Continuei falando com você em nome de Jesus Se assente por favor Hoje Nós tivemos um imprevisto Eu creio que é do conhecimento de todos Mas para os que ainda não chegou ao conhecimento A gente vai estar Passando pelo menos esse recado Hoje nós até não tivemos escola bíblica Todo domingo de manhã Acabei pegando um vídeo que eu tinha lá E acabei usando como estudo bíblico Embora a gente não tinha utilizado ele ainda Mas hoje a gente não teve escola bíblica Pela manhã Devido ao imprevisto E os irmãos talvez tenham tido consciência Ontem à noite faleceu o bispo Alberto Ou para como muitos conhecem O pastor Alberto Ele era pastor da igreja Do Parque São Bento Da sede lá do Parque São Bento Que também é sede lá Bom, pelo menos era E Assim A gente caminhou algum tempo junto Diretamente Dois anos eu fiquei auxiliando ele lá Até o ponto de ele falar assim Vai procurar um salão Aí foi que começou esse trabalho aqui Então nós louvamos a Deus E Devemos sim A vida dele Porque ele foi canal de bênção Para que a gente pudesse ser introduzido No Ministério Shalom Tá bom? Então se essa igreja aqui existe Né? Deus Usou A vida do pastor Alberto Como instrumento Para que nós fôssemos abençoados também Tá bom? Como também a vida Do pastor Paulo Campos Que através dele nós conhecemos A igreja Batista E tudo mais Tá bom? Então Que o senhor seja louvado pela vida dele E Enfim Descansou no senhor Mas Lutou um tempo aí Contra a enfermidade Enfim O senhor recolheu E hoje de manhã Foi o velório Foi o sepultamento Perdão Não teve velório Nessas épocas aqui Praticamente não tem velório E nós Marcamos presença Representando a igreja Lá No cemitério Memorial Park Às 10 horas da manhã Então Deu divergência no horário Então a gente acabou Não podendo Rezar nosso trabalho aqui Mas nós fomos lá Representar A igreja E os irmãos Tá bom? Foi eu e a pastora lá E Dar um abraço No pessoal lá Mas Enfim Vamos aqui Para a palavra de Deus Querido O Evangelho de Mateus Nesse Eu vou me fixar Aqui no Evangelho de Mateus Onde nos conta A respeito Da história Mais maravilhosa Da maior De todas As revelações Que já houve Que há E que um dia Vai existir A Bíblia nos mostra A respeito De nascimentos Que foram Coisas assim Extraordinárias Nascimento de De Moisés De tantos outros Nascimento de Sansão Por exemplo Nascimento de João Batista E tantos outros Que eu poderia descrever Para você Mas aqui querido Fala a respeito Do nascimento De alguém Que Não era simplesmente Alguma pessoa Que seria usada Por Deus Mas Jesus Cristo Se materializando Se esvaziando Assim como nós Louvamos nessa noite Ele se esvaziou De toda a sua glória E ele veio Ele foi introduzido Aqui nesse mundo Em que nós Vivemos com um propósito Mas o nascimento De Jesus Querido Foi algo assim Diferenciado Porque Tanto Abraão Quanto Moisés Quanto Também Sansão E tantos outros Nasceram De um Ser De uma forma normal Vamos chamar assim De um nascimento natural Mas se você encontrar Por exemplo A respeito do nascimento De Jesus O próprio evangelista João Ele diz Que não foi Um nascimento normal Mas foi um nascimento Ali Dado por Deus Direcionado por Deus Onde De Ele ter sido Concebido em pecado Ou seja Se esse nascimento Aqui fosse De um relacionamento Entre Maria e José Jesus também Já teria sido Concebido em pecado Então Houve a necessidade Ali do Espírito Santo Vir sobre Maria Depositar algo Ali No ventre dela E aí então Teve a formação De Jesus Cristo O nascimento Dos irmãos De Jesus Já foi Algo assim Normal Judas Tiago E tantos outros Já foi um nascimento Normal Das irmãs de Jesus Também como diz A palavra do Senhor Foi um nascimento Já natural Mas o nascimento De Jesus Foi algo diferenciado Mas o curioso Interessante Querido Que Maria estava Disposada com José Disposado Querido Não sei se você Bom Os irmãos que tem Um pouco mais de idade Aí Sabem Do que eu estou falando Ou do que eu vou falar Existe aquela questão Por exemplo De o pai dizer assim Para a mãe Olha meu filho Ou o pai dizer assim Para o outro Olha meu filho Vai casar com a sua filha Então está certo Meu filho vai casar com a sua filha E já não tinha mais ideia O filho ia casar com a filha E as coisas aconteciam Alguns usam a expressão De casamento arranjado Mas a palavra do Senhor Usa a expressão Despojado Mas não foi simplesmente O fato de Alguém ser arranjado Para alguém Maria para José José para Maria O Senhor escolheu a dedo Tanto Maria Quanto José Porque Maria Era uma mulher de Deus Maria Era uma mulher íntegra Era uma mulher Santa Diante da presença do Senhor Alguém que temia o Senhor Também na mesma qualidade José José também era o homem de Deus E o interessante Que nessa época Eles viveram um tempo crítico Nessa época Mesmo sendo instrumento de Deus E as vezes Quando a gente se coloca Diante do Senhor Para ser usado Como instrumento de Deus A gente acha Que não vai ter perseguição A gente acha Que não vai ter luto Que não vai ter tribulação Ah, agora eu estou Estou sendo usado por Deus Os problemas vão virar Lá na esquina Bom se fosse assim Mas o Senhor Com certeza vai nos fortalecer Para passar por todos eles Amém, querido? Mas aí, querido Houve lá A questão de Maria se engravidou Né? E o anjo já foi falar com Maria Disse, olha Maria Algo aí vai acontecer No teu ventre E ela disse Mas como vai ser? Não, o Espírito Santo Vai descer sobre você E isso Se transformou até em canção Quando ela faz a oração De agradecimento Quando Jesus Ela está no ventre E ela vai se encontrar Com Isabel A canção De Azaf Borba Minha alma engrandece Ao Senhor E o meu espírito Se alegra em Deus O meu Salvador A palavra continua dizendo Que atentou Para a baixeza Da sua serva E diz mais algumas coisas lá Mas virou canção Várias canções Com essa Vários louvores Com essa letra Com esse texto aí Mas amado Aconteceu algo muito grave Ali diante dos homens Porque naquela época Se os da tribo Ali Aquele De meado De Israel Se eles Por exemplo Antes do casamento Tivesse algum tipo De relacionamento Dessa natureza Eles seriam apedrejados Eles seriam mortos Eles seriam apresentados Diante dos sacerdotes E envergonhados Mas José Ele ficou muito Complicado Assim Dentro dele Com relação a isso Porque Maria Deus não é Deus de confusão E o anjo falou com Maria Mas também o anjo Falou com José Ele disse Olha José Vai acontecer isso aqui Olha Mas não se preocupa não Aceita ela Tá bom Porque o que está Sendo gerado No ventre dela É de Deus É de Deus É do Senhor Então sossega teu coração Mesmo assim querido Ele ficou Apavorado com aquilo Que iria acontecer Puxa E agora Como é que vai ser A Maria vai ficar defamada Olha a integridade do homem Ele assumiu A culpa E a responsabilidade Toda para si Ele pensou assim com ele mesmo Então eu vou fugir Eu fugindo daqui Maria vai ficar grávida Vai ter o filho Porém ela não vai receber a culpa Mas a culpa vai ser sobre mim E o povo vai pensar Eu engravidei Maria E fugi E o povo vai trazer a culpa para mim Pelo menos Maria Vai sair ilesa dessa história O anjo disse Não Não faça isso Assuma ela como sua esposa Então ele Passou então A ter ela Trazer ela para si Mas aconteceu querido Que a gente estava até comentando Sobre um estudo No canal lá do Paulo Vitor Esses dias atrás mesmo Sobre o nascimento de Jesus Sobre Natal Coisa assim Mas a questão É que Quando o Jesus Ele nasceu Não vou contar a história toda Para você Mas vou resumir Quando Jesus nasceu Havia alguns pastores ali Pastoreando seus rebanhos No campo E apareceram ali O coral de anjos E cantando E celebrando Aí os pastores ficaram encantados Com aquilo O anjo disse a ele Olha Nasceu o Salvador O rei de Israel O Redentor Ele nasceu Olha A estrela é o sinal Vão e acompanhem a estrela Porque ela é o sinal De que nasceu o Salvador Ela é a testificação É o selo Que confirma A respeito desse nascimento Acompanha E eles foram querido Acompanhando essa estrela Que interessante Que a gente percebe A gente olha E assim a gente acaba falando Que primeiro os missionários Primeiro missionário ali A gente encontra por exemplo O Gadareno Ah o Gadareno foi o primeiro missionário Jesus mandou ele Para pregar entre os seus Bom aquela mulher lá Em João capítulo 4 Mulher samaritana Foi missionária também Ela saiu ali Ela foi Falar para os samaritanos A respeito do Salvador A gente pensa Dessa forma Mas os anjos Já enviaram esses pastores Justamente para adorar a Jesus E o próprio Herodes Recebeu essa palavra Daqueles Vamos chamar assim Evangelistas Mas estavam ali Na condição de pastores Dizendo olha O rei nasceu Porque Herodes Era tido como um Deus Herodes era o Deus O chamado Deus da época Era tido como um Deus E o rei nasceu O rei de Israel nasceu Herodes Chamou os seus conselheiros Mas o rei Poxa mas o rei sou eu Como assim nasceu O Redentor o Deus Eu sou Deus Né Isso era Da família mesmo De Herodes Dessa linhagem Porque Herodes não é um nome Tá bom É um título Você pode ver por exemplo Em Atos capítulo 12 Por que aquele Herodes morreu? Ele morreu Porque ele vestiu Suas vestes reais Estava ali matando Discípulos Apóstolos Né E vestiu suas vestes reais E matou um E o povo se alegrou nisso Na sequência Ele Pra matar o outro Pra matar Pedro Tiago já tinha passado Tiago ao fio da espada Então pra matar Pedro Antes de matar Pedro Ele queria fazer um discurso Diante do povo Né Então ele vestiu suas vestes reais Sentou no trono dele E ele se encheu Né De honra De orgulho E disse algumas palavras O povo disse assim Não Não é homem que está falando Isso é Deus A voz de Deus Deus está falando Deus está aqui Como que se Herodes Fosse Deus A Bíblia diz que Herodes Não ora Ele caiu comido de bicho Ele nem precisou Chegar lá embaixo Pros vermes comerem ele Mas ele já caiu Os bichos ali Comendo ele Simplesmente Porque ele não deu glória a Deus É por isso que nós Precisamos glorificar O Senhor Querido Nós nada somos Nós nada temos Se o Senhor Não for na nossa vida O Senhor Ele é aquele Que é o soberano Se alguém precisa aparecer Se alguém precisa se destacar Ele se chama Jesus Cristo Filho de Deus Amém amado Nosso Senhor e Salvador Então voltando aqui Querido Esse Herodes Ele ficou muito incomodado Ele disse assim Com astúcia Com artimanha Ele disse assim Para aqueles homens simples Que eram pastores do campo E disse assim Olha Vocês vão E Quando vocês encontrarem Um menino Para vocês adorarem Diga que eu também Quero adorar ele Então Vem e falem para mim Onde ele está Porque eu quero adorar ele também Né Bom Nos nossos dias Eu creio Que se Herodes Se fosse um pouquinho Mais esperto Ele mandaria Algum espia Mas eu creio Que existia um propósito De Deus nisso também Ele simplesmente Liberou os pastores E a estrela Foi indicando Até que eles Encontraram Jesus Encontraram Jesus Lá na manjedoura Porque na época De Que Os tabuleiros Aliás Os quartos Os hotéis Vamos dizer assim Da época Estavam todos cheios Por causa daquilo Que estava acontecendo Na época As pessoas Cada um tinha que se registrar Na sua cidade Então estava tudo cheio Por isso Jesus nasceu ali E foi colocado Em uma manjedoura Entre os animais Não havia mais lugar Para ele Então Jesus foi colocado Exatamente ali Mas querido Jesus ele nasceu Jesus ele Logo já desde o nascimento E a perseguição Era justamente isso Bom Jesus nasceu Mas ele não pode crescer Porque se é um rei E ele crescer Um rei ele Vai crescer Ele vai acabar Tomando o seu lugar Deixa eu falar uma coisa Para você Herodes ele se julgava Deus E se ele se julgava Deus Por que ele tinha medo De perder o seu trono Um Deus Não teria medo De perder o seu trono Né Então Você percebe que um trono Ele é defendido Pelos seus próprios súditos O rei praticamente E é assim Se você parar Por exemplo Para você olhar A respeito da batalha Que aconteceu no céu O Senhor não colocou a mão em nada Nem Jesus Menos ainda Espírito Santo Simplesmente os anjos Batalharam Miguel e seus anjos Batalharam para defender O trono de Deus Que ele estava ali Para guardar E ele foi lançado Deus nem interferiu na história Mas simplesmente Mandaram para cá Para baixo O infeliz Assim como Jesus Também Para testificar Assim como Jesus Também Quando os soldados Foram Para pegar Jesus E Pedro Arrancou a espada Tentando defender Jesus Jesus disse Pedro Aí tem um segredo Nisso Ele disse Pedro Se porventura Se eu quisesse Eu não mandaria Uma legião de anjos Aqui para me ajudar Pedro De três a seis mil anjos Eu não mandaria Ou seja Ele falando a respeito De defender o reino dele Jesus fala também Quando está ali Diante de Pilatos Quando Jesus é entregue Diante de Pilatos E Jesus fala assim Para Pilatos Pilatos Se o meu reino fosse aqui Os meus súditos Os meus discípulos Não estariam aqui Para me defender Então Significa que os súditos Defendem o reino Amém querido Nós somos súditos Do reino de Deus Amém querido Nós precisamos Defender o reino de Deus Os valores do reino de Deus E implantar o reino de Deus Na mente No coração das pessoas Esse é o nosso papel Embaixador de Cristo Aqui na terra Mas amado A história continuou Jesus foi crescendo E o medo de Herodes Então começou A se alastrar Bom Cadê o rei Herodes Para não ter problema Com relação A idade do rei Ele mandou matar A criança De dois, três anos Para baixo E encerrou todos Querido Foi uma matança Muito grande Naquela época E Antes disso acontecer Quando isso começou A acontecer O anjo disse assim Para Maria e José Olha vão para o Egito Fiquem lá no Egito Até que isso passe E eles foram Eles fugiram para o Egito Protegendo o menino Jesus Protegendo ele Então quando aquele Herodes Morreu Aí então Levantou outro Herodes No lugar dele Quando aquele Herodes Morreu Aí o anjo disse Olha agora vocês Podem voltar Porque aquele que Perseguiu o menino Já é morto Então voltaram Jesus Ali sendo trazidos Por Maria e José E toda essa história Aconteceu Vou resumir Comprimir Apertar um pouquinho Essa história Porque ela é um pouco Longa querido Mas Jesus Teve ali a sua infância Assumindo Claro ali o papel Lado a lado ao pai Na carpintaria E o filho primogênito E algumas pessoas Até comentam A respeito do fato De Jesus Ele ter ali irmãos E não tem nada de mais Eu tive irmãos Eu tive quatro irmãos Eu creio assim Que não Não há problema algum Em Jesus ter irmãos Toda a família é natural E que os pais Querem ter mais de um filho Eles vão ter irmãos Principalmente naquela época Entre os judeus Que tinha muitos filhos Então Jesus tinha irmãos E tinha irmãs também Embora alguns Se converteram Depois da Ressurreição de Jesus Você encontra lá A carta de Tiago Você encontra a carta de Judas Também antes de Apocalipse São os irmãos de Jesus Mas você encontra Por várias passagens As pessoas Admirando o conhecimento De Jesus E dizendo As pessoas Olha mas esse não é O filho do carpinteiro Não estão entre nós Os seus irmãos E as suas irmãs também E por várias vezes Destaca isso Se você ler por exemplo Em João capítulo Evangelho João capítulo 5 Fala a respeito Da incredulidade Dos irmãos de Jesus Porque eles tinham Uma certa inveja Principalmente porque Ele era o primogênito E também as coisas Aconteciam ali Através dele E eles ficavam Sempre um pouco Para trás Eles não acompanhavam Jesus no seu ministério Em alguma passagem Por exemplo Você vai encontrar Jesus ministrando A palavra E os irmãos Jesus com a sua mãe Do lado de fora E dizendo Olha os seus irmãos Se sua mãe Querem falar contigo Jesus não os recebeu Mas tratou eles Ali de uma forma natural Mas a questão É que Jesus Ele tinha a sua família Querido E as coisas foram passando E o tempo Foi acontecendo E com 12 anos Também houve Uma questão De as pessoas Adoravam a Deus Uma vez por ano Eles desciam Para Jerusalém Para adorar o nome Do Senhor Era comum Você vê Ana Com Elcana Seu marido Descendo para Jerusalém Para adorar ao Senhor Uma vez por ano Se fazia isso E onde toda Jerusalém Fazia isso Tá bom Havia momentos Assim de as pessoas Irem Mas uma vez por ano Todos desciam Para o templo Para adorar O templo Eu não me lembro Se é um terço Ou um sexto Da cidade Que o templo ocupava Mas o templo Era algo magnífico Muito grande mesmo Tanto que os discípulos Mesmo olharam para o templo E disseram para Jesus Olha Jesus Que coisa grandiosa é essa Esse templo magnífico E Jesus disse Tá, mas não vai ficar pedra Pedra sobre pedra Não vai ficar Sem que seja derrubada E aí que Jesus disse Esse templo vai ser derrubado Mas em três dias Ele vai ressurgir Ele falando dele Claro As pessoas pensando Ser daquele templo físico Mas querido E então Jesus Foi até o templo Discutir ali Falar a respeito Da palavra Ali com as autoridades E as pessoas Admiravam a respeito Do conhecimento de Jesus Porque Jesus não frequentou Isso é visto De uma maneira assustadora No evangelho de João Jesus não frequentou Escola alguma Escola rabínica Nenhuma Jesus não pode dizer Que teve um mestre Aqui na terra Como Paulo teve Gamaliel E tantos outros Mas Jesus Ele crescia Tanto na graça Como no conhecimento Deus era instrutor de Jesus Ele era mestre Por excelência A sabedoria Vinha do alto Amém querido Nós podemos buscar Conhecimento Aqui da terra Assim claro Faz parte Precisamos fazer A nossa parte Mas nós queremos Que a maior O maior dos conhecimentos E a maior sabedoria Aquela que Deus Tem dado Para cada um de nós Tá bom E então querido Jesus Ele com um propósito Jesus tinha um propósito Querido Morrer Para que nós Tivéssemos vida Ou seja Entregar a vida Dele Por cada um de nós E aquilo que nós Sempre falamos A respeito A respeito Da condição Se O Senhor Jesus Ele constantemente Falava A respeito Dos discípulos Que ele seria Entregue Na mão Dos pecadores Os pecadores Iriam Crucificar a ele Mas ao terceiro dia Ele iria ressuscitar Ele disse Por muitas e muitas Vezes Aos discípulos Os discípulos Sabiam exatamente Aquilo que aconteceria Sabe querido Eu quero dizer uma coisa Para você Jesus ele teve Um plano E algumas pessoas Falam assim Ah mas a passagem De Jesus Foi tão rápida Aqui na terra Durou pouco mais De 33 anos Não chegou a 34 anos Pouco mais de 33 anos Mas Foi a passagem Assim muito rápida Aqui na terra E eu quero falar Uma coisa para você Querido A nossa passagem Ela é muito rápida Aqui na terra A bíblia compara Como a erva Hoje está bonita Florida Formosa Daqui a pouco Passa Muxa Já não existe mais Ou ninguém se lembra mais Essa é a passagem do homem Nós fomos no cemitério Hoje por exemplo Para que o nome Ele não seja Totalmente apagado Em alguns cemitérios Por exemplo Se coloca foto E placas No que nós fomos hoje Tinha umas placas Assim no chão Com o nome da pessoa Viveu Desse tempo A esse tempo Data de nascimento Data que a pessoa faleceu E os nomes Ficam lá Expostos lá Mas com o tempo Nós sabemos Que isso aí Vai ser perdido também Ou seja O nosso tempo É muito curto Ou seja Então nós Fomos chamados Para essa terra Para essa vida Com um propósito Só que existe um tempo Para que esse propósito Se cumpra Existe um tempo Eclesiastes capítulo 3 Um versículo Que nós falamos muito A respeito dele Existe um tempo Determinado Para todas as coisas Debaixo do céu Há tempo Para nascer Há tempo também Para morrer A gente se prepara Para o nascimento E prepara o enxoval As mulheres E arruma o quarto E faz uma coisa E faz outra Mas muitas vezes Nós não nos preparamos Para o momento Da despedida Querido Que na verdade Não é uma despedida O cristão A Bíblia diz Que ele não morre Mas ele passa Dessa vida Para uma outra Ele simplesmente Descansa no Senhor Querido Ele simplesmente Fecha os olhos Para esse mundo E abre os olhos Na glória Sabe Pronto para estar Passando ali Diante do tribunal De Cristo Para receber A respeito Da sua recompensa Simplesmente isso A vida do cristão É essa É por isso Que nós falamos Querido Quando a pessoa Ela fecha os olhos E essa semana Estávamos falando A respeito da parábola Do Rick Lázaro Também Mas nessa vida A pessoa tem ouro Tem prata Tem tantas coisas Tantos bens Mas nós não vamos conseguir Levar um fio de cabelo Conosco Para o lugar Onde nós vamos Existem os mais antigos Os faraós Ou até mesmo Aqueles mais antigos Que morriam lá E colocavam seus animais Imaginando que os animais Poderiam guiar eles Para algum lugar Para o lugar Onde eles fossem Alguns morriam Com sua fortuna Não deixavam nada Para ninguém Morriam com sua fortuna Deixavam lá o pedido Para que eles fossem Terrasse com dinheiro Com recurso Para que por algum lugar Onde eles fossem Eles pudessem usar Seu recurso Sabe Mas a Bíblia diz No livro de Jota Bem que nós Viemos para esse mundo Nu E nós vamos voltar Nu para lá também Porque o corpo Vai desintegrar A roupa vai ficar lá E pronto Mais nada E assim nós viemos Para esse mundo E assim também Nós vamos voltar Para esse mundo Assim como nós nascemos Dá uma certeza Que um dia Nós vamos nos despedir Um dia nós vamos Estar deitados Em determinado lugar Um monte de pessoas Talvez chorando Eu espero que seja assim Um monte de pessoas Chorando ali Em volta de nós E dizendo Ah porque foi Ah meu Deus do céu Podia ter sido eu No lugar dele Ah Deus leve eu também Outros chorando Lamentando Ah diz que saudade Outros começam a contar A respeito de histórias Daquilo que aconteceu Juntamente Falar a respeito de lembrança Por um tempo Mas os homens Se esquecem Querido De muitas coisas Se esquecem De muitas coisas Eu fiquei assim Meio chocado Meio impactado Embora a gente Que está ligado Ao ministério A gente está Meio que acostumado Com algumas coisas E as pessoas Que assim Não estão Ou estão assim Meio que distantes Elas acabam estranhando Aí um amigo meu Pastor amigo meu A gente estava lá E ele falou Uma frase A gente sabe Sempre soube disso Nessa caminhada Porque desde que Eu entreguei minha vida Para Jesus Eu comecei a trabalhar Na igreja A gente teve sempre Contato com Ministério de louvor Pastor e coisas assim Liderança A gente sempre teve esse contato Entrou e saiu No meio deles O tempo todo Então para nós Muitas coisas Nós já ouvimos Antes até mesmo Quando a gente estava Sentado no banco Trabalhando na igreja A gente sempre foi próximo E então esse pastor Amigo meu Ele falou assim Puxa Pastor Para dizer que não tem Ninguém assim da igreja Tem você Que congregou com a gente Ele falou assim Mas eu não estou vendo O irmão da igreja aqui Olha assim Grave né Ele falou Eu não estou vendo O irmão da igreja aqui A não ser você A não ser você Que congregou com a gente Mas você está lá Na Vila Helena Mas eu estou vendo O irmão aqui E a gente Vendo a respeito disso Porque a gente faz 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 Mas a gente sabe Que o nosso retorno Daquilo que a gente Realmente vai Receber Não está aqui nessa terra A gente faz Para abençoar as pessoas Mas a gente sabe Que o nosso retorno Nossa recompensa Está na glória E eu disse isso Para a minha esposa Na Vila A gente andando lá Naqueles jardins lá E eu disse assim A ela Eu creio que a melhor recompensa Ou a maior recompensa Do cristão Ou daquele que faz A obra de Deus É justamente essa É nesse momento O melhor momento Do servo de Deus Aquele que serve a Deus Com fidelidade É exatamente esse Hora que ele fecha os olhos Jesus fala para ele Vem aqui Vem aqui Porque os homens disseram Não para você Viraram as costas Para você Sacudiram os ombros Falaram Deixa eu ver Até onde você vai E Jesus chama E diz assim Olha Vem porque agora Você vai receber Tudo que é justo Por aquilo que você fez Onde Deus diz Que nós vamos receber A justiça de Deus Conforme as nossas obras A Bíblia diz No livro do Apocalipse Que as nossas obras Elas nos acompanham O dinheiro A prata O ouro Não Mas as nossas obras Os acompanham Por isso que nós Precisamos fazer boas obras Não fazer boas obras Para serem salvos Ah eu vou fazer boas obras Porque quem sabe Deus se lembre de mim Bom Se depender disso Deus nem vai se lembrar Porque nós não vamos Fazer obras Para ser salvos Claro que não Se eu fizesse obras Para ser salvo As obras estariam No lugar de Jesus Cristo Claro que não Nós não fazemos obras Para ser salvos Mas pelo fato de sermos salvos Aí sim nós fazemos obras Entendemos que isso é importante E para abençoar também A vida das pessoas Jesus está em primeiro lugar Então a partir disso Nós abençoamos a vida das pessoas A Bíblia diz em Efésios Capítulo 2 Versículo de número 8 Diz assim Que ninguém é salvo Pelas obras Para que ninguém se glorie Ou se engrandeça Diante do Senhor Mas salvação É dom de Deus Fala assim comigo Salvação É um presente De Deus Não há o que alguém faça Querido Para Deus Dizer Não eu não vou dar Esse presente E não há o que alguém faça Para Deus também Ou dar Ou deixar de dar De forma nenhuma Porém Nós só recebemos Esse presente A partir do momento Que entregamos A nossa vida Para Jesus A partir do momento Querido Que nós deixamos A luz realmente Brilhar no nosso coração Porque lembrar Que Jesus nasceu Dia 25 de dezembro Sei lá Qualquer outra data Mas enfim Vamos para o simbólico Lembrar que Jesus nasceu Dia 25 de dezembro É muito bom Querido Mas e daí? E daí que Jesus nasceu Dia 25 de dezembro? Ele precisa crescer Dentro de nós Ele precisa querido Reinar dentro de nós Ele precisa Sabe querido Encher as nossas vidas A cada dia E para isso Ele precisa ter lugar Para atuar Dentro de cada um de nós Todo rei Ele precisa de um trono O trono de Jesus Que ele está aqui Está aqui dentro No nosso coração Ele precisa assumir Esse trono Que é o lugar principal O centro das decisões E ele precisa habitar aqui Sabe querido Sabe querido Porque enquanto nós acharmos Querido Nessa vida Nesse mundo Nessa terra Que alguma coisa ABC Que seja Mais importante Do que a nossa vida De comunhão com Deus Não tem rei Não tem rei Não tem rei ainda Tem trono só Mas ainda não tem rei Sabe Jesus ele precisa ser querido A pessoa principal E não adianta esperar Dos nossos governantes Querido Não adianta esperar Dos nossos governantes Eles estão de unha e dentes Voltados para nós Você sabe Você acompanha Talvez as notícias Os noticiários A gente tem constantemente Anunciado aquilo Para os amados A respeito daquilo Que tem acontecido Tá bom Isso não é para assustar Irmãos A respeito Porque nós estamos vivendo Irmãos Nos últimos tempos Irmãos Quando Jesus veio Sabe o que Herodes disse? Porque Herodes Era meio leigão Também Na palavra Na Torá Na lei No conhecimento Ele falou assim Chamou Chamou os conhecedores Os escribas Os escribas conheciam Porque eles Passavam Os escritos De um De um papiro Para o outro De um Copiando Fazendo cópias Do livro sagrado Então eles decoravam A respeito daquilo Que diz na escritura Então Herodes Chamou eles E disse assim Olha, mas de onde é Que vem o Messias? Veja aí para nós De onde é que vem o Messias? Ou seja Ele mesmo não tinha conhecimento Dessas coisas E aí disseram Oh, o Messias Vem de tal lugar E disse Ah, tá Então melhor Fica preocupado aí Com as coisas Ou seja Então o que nós entendemos Querido? O que nós entendemos? Nós entendemos Querido Que Deus O Senhor Jesus Cristo Querido O Filho de Deus Aquele que é Todo-Poderoso Aquele que tem Todo-Poder nos céus E na terra Aquele que era Aquele que é Aquele que há de vir Aquele que a Bíblia chama De raiz de Davi Lírio dos vales Rosa de Saron Resplandecente Estrela da manhã Rei dos reis Senhor dos senhores Aquele que tem Estampado na sua coxa Esse nome Sabe querido? Para que ninguém se esqueça Para que todas as pessoas Que quando chegarem Diante dele Vão saber realmente Que ele é Aquele que tem Sua veste Salpicada de sangue Mostrando o sacrifício Da cruz do Calvário Querido Em breve Jesus voltará É necessário Nós sabermos E comemorarmos A respeito sim Do nascimento de Jesus Mas muito mais ainda Querido É que Jesus Em muito breve Querido Ele vai voltar Para buscar a sua igreja E nós estamos vivendo Em um tempo E tinha um irmão Aqui até na igreja Um tempo atrás Ele falava muito A respeito desse assunto Estamos vivendo Em um tempo Querido Em que Assim como No tempo de Herodes Isso aconteceu E em outros tempos Também isso aconteceu No nosso tempo Está para acontecer Algo assim Magnífico Algo maravilhoso Nós querido Acreditamos dessa forma Que nós seremos Essa geração Do arrebatamento Essa geração Que Jesus vai vir Para buscar o seu povo A palavra do Senhor Diz que no final Dos tempos Irmãos O amor de muitos Se esfriaria O que que aconteceria Querido O amor de muitos Se esfriaria Tanto por Deus Quanto pelo próximo No final dos tempos Querido Muitos se apostatariam Da fé Pastor Que palavra que é essa Se apostatar Se desviar da fé Muitos se desviariam Da fé Muitos abandonariam Simplesmente O nome de Jesus Cristo Absolutamente Por nada Praticamente Mas diriam Jesus Um abraço Não quero mais nada Contigo Jesus Já tenho O que eu preciso Muitos se apostatariam Da fé Muitos seriam amantes De si mesmos Sabe Muitos olhariam Para si mesmos E se colocariam Como o Senhor Como Deus Como o absoluto Como quem toma Decisão Sabe Tão importante Querido Ferindo princípios Até mesmo de Deus Eu estava Eu estava vendo Essa tarde No plenário A respeito De estarem Louvando a Deus Lá E uma palavra Foi liberada Lá de ação De graças Eu fiquei muito Contente Porque aquilo É feito em rede Nacional E é espalhado Para o mundo Inteiro Porque de uma forma Ou de outra Querido A palavra de Deus Precisa ser anunciada Nós somos limitados Aqui Não sei em quantas pessoas Estamos aqui hoje Somos limitados Mas nós cremos Que essa palavra Ela pode chegar Aos quatro cantos Do mundo A respeito Do material Do recurso Que Deus colocou Nas nossas mãos Nós somos limitados Em nós mesmos Mas nós Constantemente Buscamos De Deus Deus Como é que a gente faz Para chegar Do outro lado do mundo Senhor E Deus Dá tecnologia Para nós Não para a gente Ficar perdendo tempo Vendo a respeito Da vida do outro Mas Tecnologia Algo que a gente Através desse meio De evangelização A gente possa chegar Ao coração de alguém Que talvez a gente Até nem veja Talvez nem compartilhe A mesma fé Não cumprimente Não diga Paz seja contigo Meu amado Talvez nem tenha Sua oportunidade Mas a palavra de Deus Pode estar entrando No coração dessas pessoas Elas talvez Possam não estar Vindo nessa igreja Mas elas talvez Possam estar indo Em outra igreja E tendo encontro Com Jesus Nós aparentemente Não ganhamos Mas o reino De Deus ganha E nós não somos Representantes Simplesmente da igreja Batista Salão Simplesmente do ministério Nós antes disso Somos representantes De Deus Por quê? Porque antes de abrir Antes de se colocar Qualquer placa Na frente de qualquer salão Jesus já havia Nos comprado Lá na cruz do Calvário Com seu sangue precioso Então antes de qualquer coisa Nós somos Nós somos de Deus Nós pertencemos ao Senhor Nós temos Alguém querido Que nos amou Alguém que liberou O amor dele Para as nossas vidas Diz Ninguém tem maior amor Que esse Que der sua vida Pelos seus amigos E Jesus Se entregou Por cada um de nós Jesus se entregou Pelas nossas famílias Jesus se entregou Querido Para que nós Tivéssemos uma vida Abençoada Para que a depressão Querido Ficasse de longe Mas Jesus se entregou Para cada um de nós Sabe Para que o nosso coração Fosse alegre nele Para que o nosso coração Se alegrasse no Senhor Então querido Eu convido você Nessa noite Já estaremos encerrando Mas eu convido você Nessa noite Para realmente Deixar E dar legalidade Para Jesus Realmente entrar Principalmente nessa época Nessa data Puxa A gente está chegando A uma data muito especial Que é comemorada Praticamente no mundo inteiro E eu vejo Como uma estratégia Até mesmo Uma oportunidade Que Deus dá Para a gente dizer assim Olha Jesus nasceu Sabe Jesus ele vive Ele reina Para tudo sempre Ele quer morar Dentro de você A gente vê isso Como estratégia Gente até mesmo De alguém que nunca orou Pode ser Pô Jesus nasceu Legal Então vamos orar Agradecendo a Jesus Por esse nascimento Vamos agradecer a ele Por esse momento Quando ele nasceu Então vamos agradecer a ele Sabe Talvez a única oportunidade Que alguém tenha Que você tenha De orar Para aquela pessoa Seja nessa data E a gente vê Que Deus ele prepara Até mesmo Vamos chamar assim De estratégia De todos os lados Quando para nós Muitas vezes Falta recurso O Senhor Toma recurso Toma oportunidade Para você fazer O que tem que ser feito E a gente precisa Ter às vezes Um pouco de sensibilidade Sabe querido Para perceber realmente As coisas que estão Colocadas do nosso lado Olhar as coisas De uma maneira pura Muitas vezes Sabe O que pensam O que falam De errado De mal De por trás Querido Nós queremos entender Uma coisa E nós queremos Querido Que uma coisa Fique gravada No nosso coração Se Jesus não tivesse nascido Nós não estaríamos aqui Nós estaríamos perdidos Nossa vida estaria perdida Bom Pelo caminho Que eu estava Rapaz Muitos colegas meus Já morreram por aí Nas bocadas Hoje o pessoal Fala biqueira Bom Mas nas bocadas Por aí Nas noites Muitos colegas meus Já morreram Conheço Lembro de um ou outro Por aí Do Robson Do Ivan De um ou outro Por aí Que eu me lembro Mas A maioria Já passou Sabe Nós poderíamos Estar juntos Desse aí Mas Jesus Nasceu Sabe Para que a gente Venha também Nascer de novo Para que a gente Venha nascer também Da água e do Espírito Sabe Jesus querido A luz de Jesus Brilhou Sabe para que querido Para que a gente Pudesse enxergar As coisas de Deus De uma maneira mais clara Sabe Para que a gente Pudesse entender Que Deus Ele não está No trono Simplesmente Balançando os pezinhos E olhando O povo aqui da terra Da cabeçada De um lado Para o outro Não Mas é que Quando a luz Brilhou Querido Irmãos Os anjos Dos céus Vieram Para dar Essa notícia Olha Olha Jesus Nasceu Ele habitou Entre os homens Ele tomou A forma De homem Sabe Querido E as vezes Quando a gente Fala assim Você é imagem Semelhança De Deus A pessoa A pessoa Acha que Deus Tem a nossa Imagem De forma Nenhuma Ele fez a nossa Imagem Ele se Pareceu Conosco Mas nós Podemos nos Parecer com Ele Em espírito Quando realmente Entregamos a nossa Vida Para Jesus Quando nós Realmente Deixamos a palavra De Deus Falar mais alto Dentro do nosso Coração Amém Querido Eu gostaria De nessa hora Pedir para que você Fazer isso Até a gente Terminar O ano E as vezes Eu sei que as vezes A gente não tem oportunidade De orar na casa da gente Eu sei disso Eu sei que as vezes Algumas pessoas Assim não acreditam Em Jesus Eu sei que as vezes Algumas pessoas Assim não tem a mesma fé Que a gente Não tem As vezes tem até vergonha De estar orando E enfim A gente sabe A gente até entende Perfeitamente Claro Porque na minha casa Entre os da minha família Eu posso falar Que nem Elias Só sobrou eu Porque Os outros não vieram Para Cristo Ninguém mais veio A não ser A minha tia Irmã Maria Almeida Né O Marcos aqui Mas Da família assim Dos meus irmãos Ali nascidos Dos meus pais Não vieram ninguém Sabe Mas eu sei Que muitos Ainda vivem No meio De pessoas Que não conhecem A Deus E que Realmente Não tiveram Essa experiência Com Deus Então eu peço Para você Nessa noite Querido Em nome de Jesus Eu queria Fazer Uma oração Com você Mas se coloca de pé Se coloca de pé Se eu creio Que a gente vai Louvar a Deus Com a canção Depois a gente Vai encerrar Esse culto Com oração De uma forma Assim toda Especial Porque se a gente Está em uma data Em um momento Especial Eu creio Que a gente Vai celebrar Isso então Na mesma proporção De uma forma Especial Na presença Do Pai Tá bom Querido Em nome De Jesus Em nome De Jesus Querido Que a palavra De Deus Ela possa Sempre encontrar Um lugar Em nosso coração Ela tem Um propósito A Bíblia Diz no livro De Isaías Capítulo 55 Que assim como A chuva Cai e molha A terra A palavra Do Senhor Quando ela É liberada Também Ela vai Procurar Um coração Para que ela Possa produzir Um resultado Naquele coração Sabe E nós Sejamos aqueles Querido Que São encontrados Pelo Senhor Sabe Para que realmente Tudo isso Dê fruto E o nome De Deus Seja glorificado Fecha seus olhos Nessa hora Fecha seus olhos Fecha seus olhos Nós vamos louvar A Deus Fecha seus olhos Fecha seus olhos Querido Fecha seus olhos E nós cremos Que Com os nossos olhos Fechados Nós podemos ver melhor As coisas espirituais Fecha seus olhos Deixa Deixa A palavra Através do louvor Entrar dentro De você E eu creio Que É como a chuva Que cai na terra Seca E ela vem sendo preparada Para a boa semente Para a boa semente Dentro de Jesus Resposta a todo aquele que o amará A verdade é a palavra que não pode mentir Por isso estamos aqui Adelice, mais uma vez, a nossa estrela Oh Senhor, venha brilhar em nossos corações nessa noite, Deus O Senhor é a nossa resposta Resposta a todo aquele que o amará A verdade é a Tua palavra Que não pode mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Manifesto Teu perdão E poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre Oh meu Deus Te louvamos, ó Senhor Pelo Teu imenso amor Pelo Teu imenso amor Pelo Teu imenso amor Para sempre Pelo Teu imenso amor Pelo Teu imenso amor E creio que da melhor forma Comunhão diante do Senhor Nosso Deus Tá bom, querido Apresentando também a vida da Antônia E a vida da Regina Diante da presença de Deus Sabemos que os homens estão por aí Com uma arma na mão Mas nós cremos que Deus Ele é acima de todas as coisas A Bíblia diz que Deus Ele inclina o coração do homem Para onde Ele quer E Ele é poderoso Para todas as coisas Aquilo que um recurso Não pode fazer Nós queremos que Deus Ele pode fazer Então gostaria, querido Que você apresentasse Tua família diante do Senhor Se apresentasse Tua vida diante do Senhor Diante dessa data Maravilhosa Que o Senhor preparou para nós Para que nós celebrássemos Juntos com o céu Aquilo que aconteceu Há dois mil anos atrás Eu queria, querido Que você colocasse Sua vida e sua família A gente do Senhor Em ação de graça A gente dele E nós vamos declarar Que Jesus Ele é o Senhor Ele vive E reina para todo o sempre Fecha seus olhos nessa hora Oremos ao Deus Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Senhor nosso Pai Deus sabemos que Nossas vidas Deus são por Teu louvor E para Tua glória Esse foi o propósito Deus da criação Mas Deus nós queremos Deus muito mais que isso Deus em gratidão a Ti Senhor até mesmo Em minhas adversidades Deus Até mesmo Deus Em minhas tribulações Nós queremos Te louvar O maior desafio Deus é não tirar Os olhos do Senhor Nós colocamos Pai diante do Senhor Regina, Antônia Colocamos Pai diante do Senhor Todas as famílias Pai Que estão sendo representadas Pai aqui nessa hora Senhor pelos Teus filhos Pai Deus até mesmo Deus talvez Eles não tenham forças Não tenham condição Talvez Deus Não tenham Senhor Oh Pai Santo Oportunidade de estar Orando a Ti Pai de uma forma aberta Pai Nós colocamos Pai diante do Senhor Na qualidade de intercessor Que o Senhor nos levantou Pai nesse lugar Nós intercedemos Pai por cada vida Pai nessa noite Em nome de Jesus Nós declaramos Deus Senhor Vai Senhor Onde os Teus filhos Estão Senhor Acamados Deus hospitalizados Deus envia o Teu anjo lá Senhor Em nome de Jesus Esteja tocando Senhor Naquelas vidas Deus pro Teu louvor Meu Deus Pra Tua glória Deus eu declaro também Senhor Sobre a vida do Leandro Pai Sobre a vida De tantas outras pessoas Deus Que nós sabemos Que em algum momento O Senhor não se encontra bem Nós declaramos Deus Alcança Pai Essas vidas Deus E toca Pai Com a mão forte Com a mão poderosa Deus guarda Senhor A vida dos Teus filhos Deus guarda Senhor As Suas mentes Guarda Deus Seus corações Para que tudo Deus Que o Senhor Tenha colocado Nas Tuas mãos Deus Deus possa brilhar A luz do Senhor Pai Em nome de Jesus Que os Teus filhos Pai Constantemente Estejam Senhor Com as Suas mãos levantadas Sem ira Sem contenda Prontos pra abençoar Deus Prontos pra glorificar O Teu Santo Nome Prontos Deus Pra estender Senhor A mão Deus Ao caído Pai Em nome de Jesus E pronto Deus Pra fazer Deus A Tua obra Deus bendito Deus poderoso Reina em cada lar Reina em cada família Toma Deus O lugar principal Senhor Nas nossas vidas Deus toma o lugar Deus do centro Pai Nas nossas vidas Deus Porque nós sabemos Que todos nós Pernencemos a Ti Todos nós somos Teus Somos criaturas do Senhor E muito mais E muito mais que isso Ainda Fomos comprados Pelo Teu sangue Precioso Lá na cruz do Calvário Pra aqueles Deus Que não puderam Pai Estar conosco Nós declaramos Deus Envia Deus Tua bênção Lá onde eles estão Pai Em nome de Jesus Para que sejam Pelo Teus Pelo Teu imenso amor Você pode louvar Você pode louvar o Senhor Pode glorificar o nome dele Manifesto Teu perdão e poder E assim vamos Te adorar Para sempre Para sempre Ó meu Deus Coloca a tua mão sobre a tua cabeça Coloca a tua mão sobre a tua cabeça Fala assim comigo Jesus Fala mais forte Jesus Ele é o meu Rei Ele é o meu Senhor Jesus Cristo Nasceu Cresceu Morreu E ressuscitou Por minha causa Vive E reina Para sempre Em tudo o que tenho Em tudo o que sou E as suas palmas Podem glorificar o nome do Senhor Suas palmas podem exaltar O nome desse Deus vivo Que com certeza Vai brilhando dia Após dia Após dia Fecha seus olhos Vida dela E participa conosco Da nossa recepção Tá bom Tem um cafezinho lá Para abençoar tua vida Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe Você não pode se naviçam E mais do que passa Em nome de Jesus fruto como um Em nome de Jesus Ar gospel